Música Vamos agora saber do tempo, às 6h34, pra você imagens da câmera panorâmica mostrando o belo amanhecer aqui na região metropolitana de Belém. Ao fundo ali você vê bairro da Cremação, bairro do Guamá, bairro da Condo e o rio Guamá, né, que corta aí a parte sul de Belém, digamos assim. Outro lado ali é do Cumbu, enfim, as ilhas que compõem a nossa capital e o sol vai aparecendo com força, né, mais um dia de sol, algumas nuvens, a gente vê a nebulosidade um pouco maior do que ontem, mas ainda assim o sol aparece com muita força. Mas a meteorologia está prevendo que durante o dia pode ocorrer a incidência de mais nuvens e pode ter tempo nublado, com chuva prevista entre o final da tarde e o início da noite. Hoje a mínima fica em 25, bem elevada até, e a máxima deve chegar aos 33 graus, um dia de sol forte na capital, você acompanhando as imagens da nossa câmera panorâmica. Tá aí o sol bem forte, olha só. Outra imagem que a gente acompanha desse dia de tempo aberto é aqui, no pé da torre, digamos assim, bem aqui na torre da TV Liberal, imagem ao vivo da nossa equipe, nesse dia de tempo bem aberto também, aqui no bairro de Nazaré, imagem ao vivo da nossa equipe pra você. Vamos agora trazendo imagens de outro ponto, de imagem de Marabá, nossa equipe ao vivo, mostrando um pouco aí da região próxima à prefeitura da cidade, Marabá com poucas nuvens e é essa a previsão pra hoje, um dia de poucas nuvens, mas tem previsão de chuva, essa chuva pode chegar ali no fim da tarde e no início da noite. Mínima 23 e a máxima de Marabá bem elevada, viu? 35 graus, portanto, expectativa de muito calor hoje pra você aí de Marabá. Vamos seguindo com a previsão de outras cidades, pra você agora, São João da Ponta, na região nordeste do estado, São João da Ponta hoje que vai ter um dia de céu com poucas nuvens, a nublado podendo chover à tarde e início da noite, mínima 24, máxima 32 graus. Em Dom Eliseu, no sudeste paraense, um dia de céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva, mínima 23, máxima 33 graus. Em Porto de Mois, no sudoeste, também com poucas nuvens, mas pode chover à tarde, mínima 23, máxima 33 graus. Em placas, a previsão pra hoje é essa, céu claro, há momentos de nublado, mas não tem previsão de chuva, mínima 23, máxima 33 graus. Em Afuá, no Marajó, céu com poucas nuvens, há momentos de nublado, podendo chover entre o fim da tarde e o início da noite. Temperatura mínima 24 e a máxima 33. E hoje, pela manhã, o tempo segue firme, com poucas nuvens e boa oferta de sol em todo o estado. À tarde, nas regiões Nordeste, Metropolitana, Marajó e Baixo Amazonas, a parte mais ao norte do Pará, o forte calor e a umidade do ar vão deixar o tempo instável, podendo provocar chuvas rápidas em alguns pontos, aquela chuva isolada. Nas outras regiões, o sol vai predominar ao longo do dia, portanto, as temperaturas seguem elevadas pra você do Sudoeste paraense, Sudeste paraense. Nessas regiões, segundo a meteorologia, não tem previsão de chuva pra hoje. E agora a sua participação. Vamos aqui ao telão? Aquele momento que todo mundo tá aguardando, mas tenha paciência que a sua foto vai aparecer. Edivaldo Rodrigues, lá em Castanhal, mostrando o dia começando por lá, um sol entre nuvens. Edivaldo, obrigado pela sua participação aí da Cidade Modelo. Temos agora Estélio Leite, mostrando um pouco de Bragança, bem no início, ali nas rotatórias da cidade. Obrigado, Estélio, um dia bonito aí em Bragança, a Pérola do Caeté. Genaílson, Genaílson, perdão. O Genaílson registrou o Lago de Tucuruí, o Lago de Tucuruí que fica no nosso Sudeste paraense, mostrando um pouquinho aí da região próxima à hidrelétrica. Obrigado pela participação de todos. Amanhã tem mais e não esqueça, viu? Manda foto pra gente, manda vídeo. E também participa hoje aqui do Bom Dia Pará com fotos suas, curtindo esse mês junino. Afinal, hoje é dia de Santo Antônio. Marca lá a hashtag você no BDP, pode ser foto do ano passado, foto do último final de semana. Você aproveitando essa quadra junina, você com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos, enfim, participa que logo mais a gente vai exibir aqui no Bom Dia Pará. É só marcar a hashtag você no BDP.